O que gostoso do Hotel Fazenda é você chegar e você ficar vendo a natureza de contemplação, então não dava para ser um programa correndo, aquele batidão de Hotel Fazenda, e não mostrando essa beleza com calma. O barulhinho só do vento e dos animais. Eu nem me mexia aqui. Não me filmando sacanagem, né? Fiquei com medo. Foi aí que a gente decidiu, falei, gente, bora lá fazer dois programas. Eu acho que a última cena não ficou tão boa, a gente precisa repetir. Você curtir um lugar que ele tem para prover e sem rotular, eu sou disso, eu sou daquilo, eu gosto daquilo, eu gosto de desbravar o que tem por aí. Que tudo seja bem-vindo, que essas surpresas sejam bem-vindas. A gente chegou aqui em Rio das Flores, na Fazenda União, Rio de Janeiro, Vale do Café, que é a terra das fazendas históricas do Brasil. Coloca o mapinha aí para a gente saber onde a gente está. Chegando aqui na minha casinha, olha que gracinha. Além dos quartos da fazenda principal, eles têm essas casinhas que foram feitas todas com madeira de demolição. E essa é a minha. Olha, é cheio de imóveis antigos. Parece que a gente voltou no tempo, né? O Mário, dono daqui, ele é colecionador de antiguidade, você consegue ver no quarto. Que bom que você veio, que bom que a gente veio, né? E já temos sobremesa aqui, uns brigadourinhos deliciosos. Eu amo um banheiro bonito. Esse é lindo. Aqui na Casa de Boas-Vindas, eles contam um pouquinho da história da Fazenda União, que é uma fazenda de 1836. Quem construiu o casarão era o Visconde do Rio Preto. E ele remonta, né? Conta um pouco dessa história da aristocracia do século XIX. A arte do mobiliário daqui é original, mas o Mário, também proprietário, ele garimpa muito. Tem um museu aqui de arte sacra. Ele tem uma coleção, né? Terceira maior coleção de pratos brasados, né? Que são os brasões de toda a história, que contam muito a história do Brasil. Queria muito conhecer a União. Vamos lá conhecer? Não basta a decoração ser linda, ainda tem uma lojinha aqui dentro. Cada coisa linda, né? Dá vontade de falar, quer isso, quer isso, quer isso, quer isso. Os exporta guardanapos são feitos pelas mulheres de uma comunidade rural aqui do lado. Já vão com uma lembrança. Hora de relaxar na piscina. Eu acho que a Fazenda União é um lugar pra você comer bem. É um lugar pra você caminhar, ter contato com a natureza. Tem um sonho, tem um real. Tem um sonho, tem um real. A música dele é muito boa. Eu adoro música ao vivo, acho que dá um toque todo especial. Olha que coisa linda. Olha esse lugar, né? E de um bolinho de feijoada, gente, eu vi isso no menu. O serviço aqui é alacarte, você sempre escolhe a refeição antes. Dá-lhe pimenta. Não tem nada mais gostoso que você conhecer o lugar através dos sabores. E aqui, na Fazenda União, tem uma coisa muito interessante, que é um chefe italiano. Bom apetite. Como que o chefe italiano foi parar aqui na União? É, não sei. A sorte da vida, né? É porque eu tenho alguma amizade de chefe que sou amigo também do dono da fazenda. Então, a gente, se ele estava procurando alguém, se encontramos, começamos a fazer um papo. Quando você está numa fazenda, a comida, ela fala muito sobre o lugar, porque é um lugar de contemplação. É um lugar para você comer bem. A hora mais esperada. Eu já comi desse chefe carne de porco, pasta, agora o bacalhau. E vou falar que ele passa por todos os pratos impecáveis. Só não comer a pizza que eu vou voltar para comer. E o resultado não é uma comida com frescura. É uma comida gostosa. Tem um ratatouro de legumes, a cebola tagri-doce, a pasta de bacalhau está bem suculenta. Muito bom. Ela está queimadinha. Tinha um amissu feito pelo italiano. Maravilhoso. Uma coisa mais gostosa é você visitar produtores locais. O Eli Werneck, ele tem aquelas cachaçarias bem artesanais. A ideia da cachaça nasceu, eu sempre adorei cachaça, já era colecionador de cachaça. E a ideia de fazer cachaça nasceu da necessidade de criar uma atividade sustentável para o sítio. Eu e minha mulher estudamos muito. Arranjamos um agrônomo muito bom, que estava fazendo doutorado com a tese em cana. E a gente começou. Ele fica ali controlando tudo, controlando a temperatura da produção de cachaça, na degustação. Ele fica no todo entorno dessa cachaçaria que fica aqui em Rio das Flores, que é uma região muito rica em pequenos produtores. Essa é a cachaça que a gente mais vende. Ela é de maior valor, mas é a que mais vende. Ela é a mais premiada. São muitas medalhas de ouro e grande ouro. Ela fica dois anos em Carvalho. E ela realmente agrada muito as pessoas. Então, Daniela, vai pra você. Saúde, gente. Ai, que gostoso. O clima na fazenda cai bastante a temperatura à noite. Combina com uma fogueira e um riozinho, hein? Ele é levinho e gostoso, né? É, ele é... Esse clima de hotel fazenda é uma delícia, né? Que café da manhã mais especial! Olha que ideia legal. Eles fazem o pão de queijo na máquina de crepe. Hotel fazenda é assim. Toma um café da manhã bem gostoso, cheio de coisas caseiras e, ó... Depois, relaxa na rede. E a vida passando devagar. O mais interessante daqui da Fazenda União é que os donos, eles são colecionadores de obras de arte históricas do Brasil, antiguidades, mas, principalmente, eles são apaixonados pela história. Uau! Nós estamos aqui com madeiramento original, as colunas. Então, tá bem histórico isso aqui, né? Qual que é a sua história com a fazenda, Mario? Apareceu uma oportunidade. Eu tava com uma propriedade vendendo em Petrópolis. Apareceu uma reportagem no jornal, dizendo, troca fazendo histórica por casa em Petrópolis. Eu falei, tá me chamando. Chegando aqui em Rio das Flores, não era essa a fazenda, era uma que tava muito depredada, não dava nem como mexer naquilo. Na hora de ir embora, caiu no temporal. Fiquei preso na cidade, aí falaram que ia que eu hospedava. Eu vim pra cá, fiquei. No dia seguinte, ela já tava lá. Meu marido quer vender essa daqui. Falei, olha, não vim comprar, não. Vim fazer uma permuta. Pronto, fechou. Aí ele foi pra Petrópolis no outro final de semana, foi lá ver e acabamos fazendo negócio. O seu também tá bonito. Tá bonito. Bom apetite. Obrigado, você também. Ele é colecionador de artes sacras, então tem um museu de artes sacras aqui, e você vai vendo as peças, a riqueza dos detalhes da capela. Maravilhoso. A gente vê que nós somos guardiões, a paixão da na história. Tem alguns aqui que foram do casamento do Pedro I, tanto esse vermelho e branco, que foi do casamento dele com o Dona Leopoldina, como aquele outro que tem uma pintura europeia no centro, esquerdo. A principal parte da casa, pra mim, é a cozinha, né? É o lugar mais de convivência. E aqui a gente tem um fogão do século XIX, que esse fogão é um fogão escocês, que ele era apelidado de fogão econômico. A questão de falta ser econômica, até pelo compartimento de lenha, só issozinho aqui, né? Ele mantinha, além de aquecer todas as bocas, ainda mantinha quente a água da casa, que passa uma serpentina aqui e esquenta a água da fazenda toda. Outra peça super interessante é isso aqui, uma sorveteira do século XIX. E o interessante, uma peça que foi inventada por uma mulher no século XIX. Ela só não ganhou o prêmio Nobel, que eu acho que não existia ainda. Mas aqui colocava o gelo, né? O produto em si ficava aqui e rodava isso aqui até se tornar sorvete. A fazenda traz muito essa vida de interior, só que a Fazenda União, ela consegue unir isso com uma boa hotelaria. piquenique com quadriciclo. Eu já vi que a subida ali é lenha, gente. Bora lá? Para subir! Eu achei que eu não fosse conseguir subir, né? Quando eu vi aqui uma ladeira toda de terra. Eu falei, isso aqui não vai dar certo. E foi. E aí você é recompensada com aquela vista, né? Você está andando, você olha para o lado. Aquelas montanhas, a gente acima de tudo aquilo. O barilho do vento. Então, é uma fazenda leve. É uma fazenda aqui, que tem uma energia muito boa. O que a gente fala? Hotéis, fazenda, a vivência dessa vida rural. Mas qual seria a diferença e a característica única de cada um? A Fazenda Santa Vitória, ela fica em Queluz e fica pertinho de São Paulo. É um destino muito legal para viajar com criança ou família inteira. A proposta da Fazenda Santa Vitória é você se sentir em casa. São duas, cada uma com dois quartos e seu próprio fogão a lenha. O diferencial dela é essa união que eles têm de pequenos produtores. Ela é uma fazenda gastronômica. Tem o Vitor lá, o chefe, que é incrível. E lá, é uma comida de fogão a lenha, é a comida fresca. É tudo feito por ali. Aquele piquenique que a gente fez só de queijos locais, pequenos produtores, vinhos orgânicos. A Fazenda Santa Vitória, pra mim, fala isso, eu falo gastronomia. Conforme as visitas foram acontecendo, consigo olhar pra trás e saber a característica marcante de cada um. O Fasano Boa Vista, ele fica dentro de um condomínio residencial e ele tem a chancela do Fasano, que é o topo de hotelaria que a gente tem no Brasil. Tanto de hotelaria, como também de gastronomia. O Rogério Fasano, ele transformou a gastronomia italiana no Brasil. O Fasano, ele é um hotel moderno. Ele tem uma pegada de hotel fazenda, que lhe une essa sofisticação da arquitetura moderna, mas também com muitos elementos aconchegantes, que seja pedra, madeira. E tudo isso inserido numa paisagem muito linda, com o paisagismo da Maria João, né? Maria João é uma das paisagistas que eu mais admiro. Você tem esse clima da fazenda dentro do hotel. Fora a piscina de borda infinita, que é uma delícia você ficar ali, né? Que você tem aquela visão toda do condomínio da Boa Vista. Gente, é um hotel que não é à toa que ele fica lotado o ano inteiro. Também canta, cozinha. O que mais, Bruno? É, coisa boa da vida, né? Coisa boa da vida, né? Se a mulher de essa honra aqui na Fazenda Aliança, comida natural, consentimento, né? Felicidade, né? Legenda Adriana Zanotto Gostoso de Fazenda é você ficar assim, ó, na varanda só, escutando os passarinhos, aproveitando esse friozinho de manhã, né? Bem cedinho, é sempre esse friozinho, às vezes tem névoa, que a gente vai seguir estrada aqui pelo Vale do Café. Chegando aqui na Fazenda Aliança Agroecológica, estamos no Rio de Janeiro, é uma fazenda de 1863, com produção de leite de búfala e café. Você pode ficar hospedada ou só visitar. Oi, bom dia. Oi, bom dia. Oi, bom dia. Pode abraçar, né? Não pode. Tempo difícil. Bem-vindo à Fazenda Aliança Agroecológica. Que dia lindo, né? Dia maravilhoso, né? Bom pra um passeio, uma fazenda, uma relaxada. Não quer dizer, vou fazer daqui a pouquinho. Nossa, que gostoso aqui. Então, é lindo, né? É uma fazenda antiga, restaurada. É quase um projeto de arte, né? Da dona, que é uma mulher, ela é argentina, a Josefina, uma mulher empreendedora. Foi a primeira a trazer búfala aqui pro Vale do Café. E ela fomenta muito esse empreendedorismo feminino por aqui. Quando ela pisou aqui, ela falou, esse é o lugar que eu quero trazer, as minhas obras de arte, que eu quero construir todo o meu sonho de fazenda agroecológica. E aqui ela concretizou o sonho dela. Não é um hotel, né? É uma hospedagem que você pode fechar em grupos. Isso, exatamente. Como começou essa história? Os amigos viam as fotos que a gente publicava e falavam assim, Nossa, que lugar lindo, eu quero conhecer. É aberta? Não, não é aberta, é fechada. Até que em 2018, ela começou a abrir pra grupos de amigos. Pra vocês convenceram, né? Sim. Maravilha, gente. Eu tô ansiosa aqui pela nossa cidade. Então, vamos conhecer o quarto? Vamos. São sete quartos, cinco aqui dentro e dois lá fora, que são dois quartos de pedra. Nessa galeria de arte, né? Com esses aquecedores incríveis. Aquecedores antigos, né? Aquecedores antigos. Aquecedores antigos. Que coisa linda. Cada quarto tem uma decoração diferente. Cada quarto tem uma decoração diferente. Que gostoso. Esse detalhe da construção. Esse aqui é da fazenda antiga. Isso. É como ela é, né? A construção da fazenda é toda com esses tijolos e essas toras de madeira, né? E isso ela deixou, tem vários lugares da casa. Em cada quarto tem um pouco dessa verdade, né? Dessa construção. Eu acho fascinante a gente estar numa construção centenária. Não é? Dormir em história, né? É incrível, né? Dormir em história. Perfeito. Eu não acho que hotel fazenda é só ficar falando de lençóis de mil fios. Não é essa a proposta daqui. Eu acho que o luxo aqui é a simplicidade, é a natureza. Aqui eles estão cada vez mais investindo nas pancas, que são as plantas alimentícias não convencionais. Que é muito do antigamente, né? O que estava aí no nosso jardim. O Bruno Italiano, de Roma, ele colhe as plantas, né? Os legumes, tudo o que vai ser feito no dia. Vou procurar o sentimento de comida, de colocar no prato pra gente, pra ser feliz. Pra viver a essência dessa gratidão que a natureza dá pra gente. Pra valorização do cheiro, do perfume, do sabor, da simplicidade. Isso não tem segredo. E o Bruno não só cozinha, mas ele canta. E a gente vai pegando as coisas pra colocar esse amor na comida que vai voltar pra gente. E aqui tem um projeto muito interessante. O que é o agroecológico? Você cuida do solo e o solo te dá os frutos. A partir do momento que você tem um bom solo, um solo sustentável, você perdura essa produção de uma forma mais saudável mesmo, né? De uma forma mais ecológica, de uma forma mais natural. E o mais interessante é que você vai se guiando aqui na fazenda pelo som da voz dele. No primeiro dia, eu não sabia muito bem onde era a cozinha. A gente tinha cozinhado juntos. E aí eu fui pelo som da voz dele cantando uma ópera. Maravilha. Gente, italiano na cozinha vai sair coisa boa, né? Nhoque de batadoce, essa é erva doce, essa é funcho também, né? Esse é mangelicão, esse é noze do maranhão, sempre produzido aqui no pomar. Aqui tem um alho, né? É pra fazer o pesto, o amido de pesto, né? Isso com a castanha daqui? É? Sim, daqui. Essa aqui é a castanha do maranhão? Sim, sim, sim. Pode experimentar assim direto? Pode, pode. Pode pra me dizer o sabor, que se lembra alguma coisa. Ela mistura o gosto de várias castanhas que a gente conhece. Vou te ajudar. Pronto. Vamos lá? Quero ajudar. Podemos já começar a cortar. Posso cortar? Sim. Tá bom assim? Perfeito. Não, a dúvida é de um pouquinho mais de azeite. Bom. Pena que a TV não tem aroma. Aqui vai sair uma salada boa, hein? Bom apetito. Grazie mille. Ah, gostei. Bem, bem falada. Nossa, pesto ficou muito gostoso. Nhoque, né? Nhoque é daquelas comedinhas que quando você quer um abraço, você faz um nhoque, né? Feito em casa, então derrete na boca. Ficou ótimo. Bruno. Obrigado. 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 Um apetito. Maravilhoso. Obrigado por me receber aqui, né? Não, imagina. Eu acho que esse cuidado do anfitrião, né? Do nutrir, do alimento, de você ir lá na horta e escolher na hora, né? Tudo orgânico, tudo fresquinho. É incomparável, né? E a Fazenda Aliança produz um café orgânico muito gostoso. E aí a gente tá aqui, tá na varanda, aí você é convidado pra ir na Tulha e tomar um café fresquinho, né? É o único café orgânico certificado daqui do Vale do Café. E eles têm uma gestão também muito voltada pras pessoas. E a Fazenda Aliança produz um café orgânico muito gostoso. E aí E aí Está vendo a cafezinha quem fez isso, é? Isso mesmo. Vai. Vai. Qual que é a função de fazer isso no café? É que quando passa na máquina, sai com um pouco de casca, então para acabar de tirar a casca dele, né? E é todo manual? Isso aí. Ele sobe, a casca sai, fica só o grãozinho. Cafézinho, ganhei meu cafezinho, né? Ganhei o cafezinho, agora é a hora do prêmio, né? Obrigada. Obrigado, Wilson. Muito obrigada. Principalmente para me ensinar a mexer o café. Quanto tempo você trabalha aqui na fazenda? Eu já tenho 12 anos que eu trabalho. 12 anos, já? 12 anos, é. Gente, o cheiro desse café, vocês não entendem. Maravilhoso, né? Delícia, hein? É, esse é um café fresquinho, colhido no pé. Mais fresco, né? Colhido no pé e está aqui já. Está aí, moído aqui na hora, né? Aqui no Vale do Café, é o único que produz café orgânico, né? Qual que é a diferença? A diferença é igual se for na horta, né? Você consegue ter mais sabor, né? Porque, por exemplo, você vai comer um alface da horta, que é orgânico, você sente mais sabor, cheiros, e o café é a mesma coisa. Você alimenta o solo, né? E depois o solo te retorna em forma de alimento. Então, você faz ao contrário do que faz no convencional. No convencional, você só extrai do solo, só tira do solo. No agroecológico, não. No agroecológico, você dá comida para o solo, dá bastante matéria orgânica, e depois ele vai te retribuir em forma de alimento. Lindo, né? Vai me levar para conhecer o cafezal? Vamos lá, então. Vamos dar uma volta no cafezal. Cada onde que vai sair flor aqui, está vendo? Ela está ficando amarela. Porque ela está passando todo tipo de nutriente. Esse aqui é um exemplo, ó. Está passando todos os nutrientes para os filhos delas. Então, quanto mais folha amarela a gente vê no cafezal, é bom sinal que a gente vai ter grãos mais vigorosos. Aqui dá para ver bem, olha. A folha alimentando os filhotes. Belo isso, né? Da natureza. Eu acho que é essa a proposta dos hotéis fazenda. É você vivenciar esse clima de campo, ter um gostinho dessa vida rural. Você comeu uma comidinha, um pãozinho de queijo, acabou de sair do forno, do queijo que veio da búfala, fresco. É um doce de leite, gente, daqui. A gente acumulou da cara de pau. Eu invadi a cozinha para comer pão de queijo quentinho, porque eu senti o cheiro com doce de leite. E um cafezinho, né? Isso aqui não nega a minha raiz mineira, vai. Fiz um queijo, eu mesma, né? Fiz o meu queijinho do café da manhã, que saiu quentinho. Que são coisas que só uma fazenda pode te proporcionar. A gente está aqui com a expert, que faz queijo todo dia. E aí chegar e eu encheri daqui querendo fazer meu queijo. Tira o soro, né? Eu vou encher aqui, é isso? Exatamente. Está frio, né? Ele começa a endurecer já. Isso, é isso aí. Dá licença que eu fiz meu primeiro queijo. Mais fácil que fazer o queijo, ter a senhora do meu lado. Volta, ó, peraí. Vamos lá. Vai sair um queijo da Dani aqui, gente. Nem acredito. É aquela hora que a gente fica desconfiado que não vai dar certo. Vamos lá. Olha, um cano de PVC que ela cortou. Eu juro que vou tentar fazer em casa, é isso. Agora eu vou comer, peraí. Está bonito, hein? Gente, o queijo ainda está morno. Nem acredito que eu fiz meu próprio queijo. Quer o queijo fresco? Então toma. Desmancha na boca, né? Delícia, né? Nossa, que delícia, gente. Ele fica cremoso. Que maravilha. Eu vou comer o queijo inteiro numa sentada. A sorte é que a senhora não me ensinou a fazer doce de leite, senão ia dar ruim. Mas essa vida de fazenda que deixa a gente próxima do alimento, próxima da procedência de onde vem o alimento. É o costume aqui na Fazenda Aliança, você vem assistir o pôr do sol e tomar um drink aqui no Morro dos Carneiros. Vamos lá? Você de novo? Estou na área de novo. Que melhor. Agora, depois do cafezinho, agora tem um... Agora é um drink, né? O que você me sugere? Ah, o drink da Fazenda Aliança, né? Que é o carro-chefe da Fazenda Aliança. Limão cravo, manjericão e tomatinho cereja. Achei muito diferente a mistura. Gostei. E você chega lá e tem essa imensidão, aquele silêncio, aquela vista linda e o pôr do sol, né? Que é um dos momentos mais memoráveis do dia. Eu acho que essa vivência dos hotéis de fazenda, ou esses hotéis que fecham para grupos, que é o que a gente tem visitado aí ao longo do tempo, são quase dois meses aí que a gente vem pesquisando. E foi uma das matérias mais prazerosas, assim, que a gente fez. Porque eu descobri lugares incríveis. Essa música é dele. Eu vivenciei experiências únicas. E eu fiquei mais ainda apaixonada por esse tipo de hospedagem. Tá rolando campeonato aqui. É assim que a gente gasta a caloria. É que eu vou conseguir te ir com a séria. Tá ótimo. Pera, né? Vocês olhando a risada, esses carinhas passam carão. Vai. Tá bom, tá animada, hein? Tô achando que é só em casa que acontece, atrapalhado na cozinha? É, tá. Não é na garra? Não tá pra frente. Ele morreu na garra. Bora. É, tá bom. É, tá bom. É. Legenda Adriana Zanotto